Olha a Praia Vermelha e o Praia do Monde, olha a foquinha ali Também terminamos a gente da Praia Vermelha A gente vai pegar sentido Praia Canto do Poá E praia... A entradinha de funcionários do Praia do Carreiro Os funcionários do Praia do Carreiro Onde vai entrar? 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 A light caro monta aqui Galera, galera A gente vai entrar no parque, né? Onde vai entrar no parque Onde vai entrar no parque Onde vai entrar no parque A gente vai entrar no parque Brasileiro, porque é na Dela Os nomás do Parque estão indo lá Não tem nada Vai desligar o negócio Vai que... Vai desligar Tem que abrir os negócios e... Tem que abrir os negócios e... Vai chegar lá Tem que abrir os negócios 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 Água, 20 litros, 7 pilas Vai dar praia, será que? Fia E aí, Itapocoroi É o canal Itupinikini Itapocoroi A Itapocoroi Praia do Trapiche, Pota do Vigia Vai ficar lá zumbando de lá A gente tem um monte de irão em volta É Principalmente no final do dia, né? Quando o pescador volta Ah, no Trapiche também No final do dia O Trapiche é um bom lugar pra ver o Porto Sala É verdade Na frente da PMP Aqui também tem um Porto Salapefeito Aqui é o Trapiche 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 Eu lembrei do nome da praia Praia Grande E é um projeto de montamento de praias também Tem a Praia Grande à esquerda Praia à direita E bem lá no cantinho Vai pela rua São Locke Também tem um grande São Locke, né? É aquela estrada de chão lá Inclusive pela estrada de chão Você consegue dar a volta toda, né? Você passa lá em cima No labirante praia vermelha E depois Você vai pra Praia Vermelha E aí Você vai ver Você está aí Você está aí Você está aí Você está aí Doze minutos pra chegar lá E doze minutos pra... Como eu posso dar praia E acabou o vídeo Aí tem uma opção lá Olha, vai ter vindo Parece que não tinha atenção Tem que ficar outra cara de vídeo dentro Mas se tem a light Não é de forma Hum Vou dar aí sim, né, guria Olha já Pra entrar nas praias Pega aqui à esquerda já Praia Grande e tal Inclusive a praia do Poato Você nem consegue fazer de carro, né? Tem uma entrada ali Tem que ir a pé Que sombra, cara Ai, do dia que vem Eu estava no paladinho Não, eu não estava sol Nós estamos logo ali Logo ali, logo ali, logo ali Logo ali, logo ali 10 graus fazem diferença Nossa Nossa É verdade, né? Porque que vento, né? Mas tem vento No mercado não tem vento Aí em sentido almirante A gente pega a estrada de chão Tem um lugar certinho Onde você desce uma escadaria E aí você Chegou O destino Chegou developments Olha lá Temos taxos Barão Turma 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 E aí A gente tem aquele desenho de tartaruga A galera estaciona aqui na estrada E eu vou fazer o mesmo Estacionar aqui do lado da bicha E bora Vou levar as pralhas Pra pegar uma prainha Então Aqui é a entrada Do lado dessa casa Portão branco Tem um desenho aqui da tartaruga É claro que pode pintar o muro Essa aí é o desenho Essa placa aqui Pura vida nessa praia Fogueira, acampar, jogar lixo E também uso de churrasqueiro Seguindo lá o emirante do São Roque Emirante para a vermelha Desce essas escadas aqui Pega a direita E vai sair lá no cantinho Canto do Poá Vou gravar aqui os passo a passo E beleza Então chegando aqui embaixo Lá é a praia do Poá Aqui é o canto do Poá A amarela está bem agitada Mas vai ser possível Passar aqui pelas pedras A gente vai parar com o peixe ali A amarela está bem agitada A caixa de desopor Debaixo do braço Dá uma dificultada Mas Seguimos E aí galerinha Essa é a praia Para mim é uma das melhores praias aqui de Penha O clima não ajudou Quando o sol reflete aqui A água fica bem limpinha Só que mesmo assim Ela é uma das melhores praias Para tomar banho Independentemente do clima Comparado com as outras em Penha É claro que Se a gente for Falar nível Santa Catarina Bombinhas Floripa Governador do Santo Ramos Tem umas praias muito melhores Quase o mar Está bem agitadão Bem diferente, né? Faz muito tempo que a gente não vem pra cá O mar trouxe bastante galho, né? De madeira aí Até as próprias águas caem Mas o mar traz muito lixo pra praia Normal, né? Essa série de chuvas aí Tempestade Que dá em Santa Catarina Não é de Duvidar Experimentar de frango aí Essa é bem gostosa Tô sozinho Mas acho que Pareceu visto apaquinho aqui Tô Vamos lá. 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 O que você tem? Eu fiz a maior propaganda aqui da melhor praia de Pen e tal e tal, mas hoje pelo menos aqui ficar nublado, a paraíso não está das melhores, mas ainda eu continuo falando que está das melhores comparado com outras praias, tem um parâmetro de comparação. As casinhas aí ao redor da bem abelha, mas... Mas aqui a água deu mais calma, não tem tanta onda, e aí para tomar banho é melhor. Vamos molhar o pezão aí. Tá gelado, mas tá gostosa porque a temperatura aí tá de 25 graus mais ou menos aqui então. O Rio Menal estava... Sensação de 40. E é isso aí, se você quer ver mais vídeos desse tipo de natureza, praia, cachoeira, mirantes, inscreve no canal aí e veja outros vídeos. É isso aí. Estalhazinho lá do seu lado. Lá atrás lá é... Praia da Vigia, né, o mirante da Vigia, que tá lá no finalzinho desse morro aqui. A água não tá tão limpa, né, acaba influenciando por conta da iluminação do sol, as lindas estão bloqueando aí. Fiz uma propaganda e o queima não me ajudou, né. Mas é um lugar muito bom e poucas vocês conhecem, então não tem tanta gente que vem pra cá. E aí acaba dificultando de você aceitar as pedras, né. Então não é qualquer um que vai querer passar por ali e tal. Tem um monte de coisa ali, cadeira e tudo mais. Então acaba reduzindo a quantidade de pessoas, né. Mas tem outras praias aí muito boas, inclusive a Praia Alegre. Tem aí... A própria... Acho que fica na divisa ali, né. Acho que a Praia Alegre fica até na verdade na divisa com... Penha e Pissarros. Mas tem outras praias aí, inclusive já fiz vídeos falando das praias. Sobre... Sobre penha e você pode acompanhar aí no canal. Beleza, gente. Valeu. Forte abraço aí que eu vou curtir minha praia.